O Santa Cruz está eliminado da Copa do Nordeste, isso mesmo, e olha que o Santa Cruz abriu 2x0, deixou o Autos empatar no segundo tempo e perdeu nos pênaltis por 11x10. Primeiro tempo do Santa foi muito bom, o Santa foi dominante, propôs o jogo, fez 2x0, criou oportunidades, perdeu chances, mas no segundo tempo duas mudanças do técnico Tamar Chulli mudaram a cara do Santa, o Santa veio a jogar no seu campo e deu espaço para a equipe do Autos. O Santa Cruz está fora da Copa do Nordeste, mas o problema não é esse, o problema é que cada vez mais o Santa Cruz vai se apequenando, vai pensando pequeno, vai sonhando pequeno. O Santa Cruz está fora da Copa do Nordeste e o Santa Cruz tem apenas o Campeonato Pernambucano. E a pergunta que fica é, esse time do Santa Cruz, formado às pressas pelo Itamar, com jogadores que a maioria a gente não conhece, esse time do Santa Cruz consegue ficar entre os quatro primeiros do Campeonato Pernambucano para garantir a Série D de 2025? Será? Investimento, o Santa Cruz fez muito pouco. Contratações, a maioria a gente não conhece. O próprio Itamar, que montou esse time, não sei como ele pensou nessa equipe, mas a verdade é que o Santa mais uma vez excepciona o seu torcedor. Isso é depois da vexame, por quê? Já são quatro jogos contra o Autos, três derrotas e um empate. O Santa nunca venceu a equipe do Autos do Piauí. Lamentável, né? Um time gigante, com uma torcida gigante, mas que passa por um momento muito difícil na sua história. O que fazer para que o Santa Cruz volte aos seus dias de glória? Eu acho que só tem uma coisa. É trabalhar, trazer pessoas jovens, pessoas focadas para ajudar o Santa. Não vejo outra alternativa. Essa gigante, apaixonada, torcida tricolor, precisa saber o que é vencer. Precisa gostar de ganhar. Acho que o Santa, realmente, além de decepcionar, deixa o torcedor descrente. Sem esperança nesse ano de 2024. A não ser que o Santa volte a ter atitude, volte a ter um foco e volte a pensar grande. É isso que eu acho nesse momento do Santa Cruz. É isso, torcedor. Lamentável, realmente, essa situação do Santa Cruz. Eu vou mostrar aqui os melhores momentos, mas o detalhe do jogo em si não é nem tanto, porque o Santa foi bem no primeiro tempo. O Santa criou as grandes oportunidades, fez os gols, mas deixou a desejar justamente no segundo tempo onde você tem um placar de 2x0 e você tem tudo para manter esse placar, para fazer esse placar levar até o final. Até porque era só manter a atitude. Mas duas mudanças na lateral esquerda do meio campo, acho que fizeram com que o Santa caisse de produção. A explicação é que o jogador estava cansado, o jogador estava contundido. Enfim, se ele estava contundido, por que ele não saiu no decorrer do próprio jogo no primeiro tempo? E cansado, começou agora a competição. Enfim, lamentável, realmente, essa situação do Santa Cruz, mas o Santa está fora da Copa do Nordeste. Era uma oportunidade para o Santa, pelo menos, ter mais jogos, porque a gente vê essa situação agora, né? E, além de tudo, só o Campeonato Pernambucano, além disso, a esperança de que a CBF possa ampliar o número de participantes da Série D, o que é feio, o que é feio, na verdade é isso. Vou mostrar os melhores momentos e a gente vai começar a conversar. Principalmente sobre essas duas mudanças do técnico Itamar Chuli no time do Santa. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. E, cada vez mais, além da situação do Santa ser complicada, né? O próprio torcedor começa a não acreditar, a não confiar, a não querer mais participar, vai se afastando do clube, enfim. Vai ficando triste. A verdade é essa. Então, isso é ruim para o clube, é ruim para a história gigante do Santa Cruz. Se quer recorrer da Pet Nacional, que é parceira aqui do canal, aponte a câmera, entre, crie a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, comece a profetizar com apenas um real. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, segue o seto, segura e confiável. As melhores cotações estão na Pet Nacional. Aqui tem também um link na descrição do vídeo para você entrar. E, claro, com o código RNTV. Profetiza na Pet do Vinícius Júnior, a Pet da Ludmilla. Profetiza na Pet dos Brasileiros. Profetiza na Pet Nacional. Aposte com responsabilidade. Vamos dar uma olhadinha aqui, enquanto eu vou falando sobre esse jogo do Santa. As imagens é do nosso futebol, tá? E o Santa que começou bem o jogo de máscara. Tá aí o gol, né? O Thiaguinho foi oportunista aí. Fez esse primeiro gol do Santa. O Santa pressionando. O Santa buscando ter mais atitude, ter mais determinação. Criando mais volume de jogo. Bom, veio aí o segundo gol. O gol do Lucas Siqueira, né? O Lucas Siqueira fez o segundo gol. Aí, ó. Antecipou e cabeceou no canto do goleiro. 2x0. O Santa está jogando bem. O Santa está dono das ações. A cabeçada do Lucas Siqueira aí no cantinho. Não deu para o goleiro. 2x0. Aí, vem o segundo tempo. E aí, empate do time do Autos, tá? Aliás, 2x1, né? Diminuiu o time do Autos aí. Também de cabeça. Aí, eu acho que não dava para o goleiro. Mesmo assim, ele poderia sair. Pequena área. Dava para ele sair. Mas esse lance aí, o goleiro do Santa, que pichotado. O cara sai lá do gol. Sabia que não ia chegar. E aí, gol da equipe do Autos. Empatando o jogo. Complicando a situação, né? Os gols aí do Leandro Amorim e do Matheus Lima. Da equipe do Autos, tá? Nesse 2x2 aí. Aí, para os pênaltis aí, todo mundo acertando pênaltis. Goleiro, os goleiros todos, dois ruins demais, meu amigo. Só ia para um lado, a bola ia para o outro. Um negócio impressionante. E aí, todo mundo fazendo, convertendo. O Rafael Pereira, que começou, converteu também. Enfim. O goleiro do Santa só ia para um lado, a bola ia para o outro. Não sei, ó. Essa do Totti aí, no cantinho. O goleiro do Autos foi lá para pegar o careca. Mas o André Luiz, eu acho que foi muito mal. Tanto no gol, acho que na cobrança de pênaltis também, né? Ele sai muito antes, né? Enfim. 10, aliás, 11x10 para a equipe do Autos, nas cobranças de pênaltis. Todo mundo convertendo, todo mundo convertendo. Foi para... Todo mundo cobrou e depois ainda começou. Os goleiros cobraram também. Enfim. Todo mundo cobrou. Mas é impressionante, né? E o campo, o gramado não ajudava. O gramado não é bom, mas... Aí, todo mundo batendo e foi convertendo. Todo mundo fazendo. E... Enfim. Muita cobrança, né, galera? Muita cobrança de pênalti aí. Esse zagueiro do Santo aí acabou dando oportunidade, mas o jogador do Autos também bateu na trave. E aí, veio também as cobranças individuais. O goleiro também cobrou. Aí, o Rafael Pereira bateu essa aí. Não converteu. Enquanto que o jogador do Autos converteu. E a festa do time do Piauí, que está na segunda fase e vai pregar o time do Asa. Lembrando que o Retro vai pegar o Juazeirense, tá? O jogo é lá em Juazeiro. Bom, o time do Santa, galera, nesse jogo, a formação do time do Santa inicialmente, que eu gostei. André Luiz, Todd, Paulo César, Rafael Pereira e João Vito. Aí, saiu o João Vito no intervalo. Entrou o Júnior... O Ju... Aliás, desculpa, Júnior. O Juan Tavares não foi bem. E, principalmente, a saída do Lucas Siqueira. O Lucas Siqueira saiu também no intervalo para a entrada do Carlos Henrique. Mudou o jogo. Caio Melo, bom jogador. Matheus Melo também. Um time de igualidade. Depois entrou o Luiz Felipe para segurar. Quando estava 2x1, fechando, botando 3x1. Não gostei da atitude do técnico da Machulha. O João Diogo, o Tiaguinho, depois o Felipe Cardoso. O Pedro Portolúcio, depois o Gabriel Cardoso. O time do Altos, com o Careca, o Marcelo Piauí, depois o Lise Guilherme. O Leandro Amorim, o Arlan e o Artuzinho. Hudson, depois Ricardo. Iago Leite, depois Rodrigo. Brian, depois Matheus Lima, Donata e Donata. O ataque com o Roger Gaúcho, depois João Pedro e o Juan, o técnico Flávio Araújo. O árbitro da partida. Wagner Francisco da Silva Sousa, da Bahia. Foi muito bem. Wagner Francisco... Aliás, desculpa. O Paulo de Tasso, Bregalda e Daniela Coutinho. Muito bem. Não teve referência nenhuma. Placar final 2x2. Com o placar nos pênaltis. 11 para a equipe do Altos. 10 para a equipe do Santos. O Santos, então, está eliminado da Copa do Nordeste. Da pré-Copa do Nordeste. Porque se passasse, o Santos ia jogar numa ruda, cara. Jogar numa ruda contra o Asa. Estádio lotado. Galera confiante. E de repente o Santos desandou. E pensou pequeno. Sonhou pequeno. E acabou sendo eliminado. Agora, resta o Santos tentar buscar o Campeonato Pernambucano. É a única alternativa. Jogar o Campeonato Pernambucano. Focar no Campeonato Pernambucano. Jogar como se fosse Copa do Mundo. Decisão de Copa do Mundo. Para poder conseguir calendário para 2025. É uma pena. O torcedor de Santa não merece realmente essa situação que vem passando há muito tempo. E que começou o ano já sofrendo, infelizmente. Like, joinha, gostei. Comenta aqui embaixo. Importante demais sua participação. Você pode soltar o verbo. Chuta o pau da barraca. Diga o que você pensa aqui. Você manda nesse canal aqui. Pode ter certeza. Na moral para a gente, se inscreve aí. Marca os amigos aqui. Compartilhar. Copia o link. Joga nas desenhas do grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Fala para todo mundo do nosso canal. Youtube.com.br Roberto Transpente TV. Esse é o seu canal. Fica na paz de Deus. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau.